Sabia que é possível conseguir o que você quiser através da manipulação? Seja um aumento no trabalho ou um favor que você deseja. Até o final desse vídeo, você vai se surpreender com o que eu vou te falar. Bora lá? Soldados, o primeiro passo para você manipular uma mulher ou qualquer pessoa estabeleça semelhanças entre você e a vítima. Semelhanças, Cauê. Quando você demonstra que você tem os mesmos gostos que a outra pessoa, demonstra que você é parecido com a outra pessoa, cria conforto. Essa pessoa fica confortável em você no mesmo ambiente que ela. Essa pessoa não tem medo de você e essa pessoa gosta de você por você gostar das mesmas coisas que ela. Já é uma manipulação discreta. Você consegue conviver com essa pessoa, demonstrando que você gosta das mesmas coisas que ela. Este é só o primeiro ponto de como manipular uma mulher. O último ponto que eu vou te falar aqui vai mudar completamente a sua vida. Antes de continuar, clica no like nesse vídeo e mande para o seu amigo. Fala assim, ó, cara, você quer manipular uma pessoa? Veja esse vídeo aqui do Cauê Nespoli, do Manual do Homem. Estou aqui há mais de oito anos criando conteúdo para você muito bem-vindo a essa nova era do canal. Você que é antigo, está todo dia aqui comigo? Tamo junto, comenta aí. Você que é novo, bem-vindo a essa nova era. Eu quero que você esteja todo dia aqui comigo, vídeos diários. Quem está comigo nessa nova jornada? Comenta aí. Tamo junto. Segundo passo para você manipular qualquer pessoa, seja carismático. Manipule através do carisma. Uma pessoa carismática é uma pessoa com quem você quer conviver. Uma pessoa que não te oferece perigo. É uma pessoa que tem tanto carisma que você quer apresentar para os outros, você quer ser amigo dessa pessoa. Então, através do carisma, você consegue manipular. tanto uma mulher que você está gostando, tanto alguém no trabalho, tanto um novo amigo. Seja carismático, cara. Eu sou uma pessoa carismática, eu converso com qualquer pessoa. Eu sei me encaixar em qualquer ambiente. E é isso que eu gostaria que você fizesse a partir de hoje para você ver melhoras na sua vida. Confio em você. Terceiro, olha que loucura. Faça pedidos absurdos. Depois, um pedido realista. Ué, Cauê, agora você ficou doido. Como assim? Pense que você tem um funcionário. Você falou, ó, a partir de amanhã você vai chegar duas horas mais cedo todos os dias. Vai ficar, poxa, mas que isso? Não, não posso aceitar. Ah, então tá bom. Amanhã você vem uma hora mais cedo para a gente terminar o projeto. Ah, beleza. Uma hora mais cedo eu vou. Faça um pedido absurdo, a pessoa vai negar. Depois, o próximo pedido vai ficar bem mais fácil dela aceitar fazer. Manipulou a mente dela. Você simplesmente mexeu com algo absurdo. Depois pediu algo fácil. Você queria simplesmente que essa pessoa viesse uma hora mais cedo para resolver um problema. Mas você fez um pedido tão absurdo que o que você queria se tornou bem mais fácil. Quarto ponto que me faz manipular as pessoas e você pode copiar. Faça pessoas se sentirem especiais. Demonstre que você realmente está interessado no que ela tem a dizer e no que ela é. Mesmo que você não esteja interessado. Demonstre que ela é uma pessoa especial. Isso manipula a mulher. Isso faz ela se sentir especial. Isso faz ela te dar moral. Quinto, aprenda com os mestres. Repare alguém que você admira, alguém que manipula as pessoas, alguém que conquista todos à sua volta. Repare nesse cara, repare nessa pessoa. Aprenda com as pessoas que já estão fazendo isso. Anote, repare, observe o que essa pessoa está fazendo. Aprenda com quem sabe. Se a pessoa está fazendo, você também consegue. Coloque isso na cabeça. Seis, aprenda a ler as pessoas. Ah, eu vou pegar um caderno e ler as pessoas. Cada pessoa é diferente uma da outra. Mulheres são mais emocionais, emotivas, gostam de animais, choram por qualquer coisa. Pegue neste lado. Bata nessa tecla. Mulheres são emotivas. Manipule elas com emoções. Não adianta você querer manipular uma mulher com a razão, sendo que ela é mais emotiva. Choram mais fácil, são mais sensíveis. Claro que nenhuma mulher é igual a outra. Mas se você bater na emoção, você consegue manipular qualquer mulher. Sabia que é possível manipular qualquer mulher através da conversa? No meu livro Mestre da Conversa, eu ensino tudo o que 99% dos homens não sabem em relação a conversar com uma mulher. Gerar assunto. Manter a conversa interessante e fazer uma mulher gostar de você. Quem quiser esse livro, eu vou deixar aqui no link da descrição para você mudar a sua forma de conversar e atrair aquela mulher que você gosta. Depois que você ler esse livro, você será um novo homem. Bora ser o Mestre da Conversa? Link na descrição. Vai para o seu e-mail em menos de 5 minutos. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.